Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalist, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos fazer mais um vídeo da nossa série Comprar ou Vender, que eu trago aqui abordagem, análise e avaliação dos nossos analistas, tanto pensando no longo prazo, quanto pensando nos médios e curto prazo. Eu já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo, dá um like e compartilhar, e não esqueçam de deixar aqui nos comentários aquelas ações que vocês queiram que nós comentemos aí nos próximos vídeos. Lembrando, pessoal, que não é recomendação, e se tiver alguma recomendação de alguma coisa que eu falo. Então vamos começar aqui falando um pouco aí de abordagem fundamentalista, mais focada no longo prazo, mas entender também o movimento que fez com que essas duas ações aqui tivessem quedas grandes, tanto o caso aqui da CBA, quanto o caso de Renner. Renner, pessoal, é uma das melhores empresas, não só do Brasil, mas do mundo, do que a gente chama de fast fashion, de varejo, de moda. Lá fora, quando alguém vai abrir uma empresa, ou alguém quer ver um benchmark interessante, o pessoal analisa a Renner, uma empresa que tem uma cultura muito boa, é preocupada com o cliente, é preocupada com os funcionários, de verdade, não é só da boca pra fora, e claro, sofreu com a crise. Pessoal, nós tivemos um fechamento de lojas, obviamente, se pra Renner a situação ficou ruim, imagina pras empresas pequenas, então nesse tipo de momento, normalmente a Renner ganha market share, porém, tem uma situação de caixa bem tranquila, tanto que a gente estava esperando a Renner fazer uma aquisição grande, que até o momento não aconteceu, ela anunciou recentemente um programa de recompra de ações, então ela tem uma situação financeira tranquila, e, historicamente, ela tem essa questão de cultura da gestão financeira também bem conservadora. Claro, a gente tem a parte da Realize, que tem essas questões financeiras, isso aumenta a inadimplência, o cartão, enfim, mas são questões mais momentâneas. Então, nós tivemos, sim, inflação com juros alto, com crise, tudo isso é ruim pro varejo, as empresas têm dificuldade de repassar preço, tem muita coisa importada, o dólar subiu também, e, logicamente, acabou machucando na última linha. Porém, em 2020, a Renner fechou o ano no prejuízo. Tiveram itens não recorrentes, com questões de créditos tributários que ajudaram, mas, enfim, a Renner ainda não fechou no negativo, ainda não fechou no prejuízo um ano inteiro. A gente sabe que o setor varejista tem mais volatilidade, mesmo a Renner sendo uma ótima empresa, as ações caíram do ano retrasado pra cá em torno de 70%. Não é a primeira vez e também não vai ser a última que acontece isso com o Renner. O que a gente tem aqui pra pontuar que é um pouco diferente dessa crise e do momento atual que nós tivemos em relação a outras crises, é a parte do e-commerce. Quando estourou a questão da pandemia, aumentou muito as vendas online de varejo de vestuário, que tem uma dinâmica diferente, tanto que antes da crise, antes do Covid, as perspectivas eram de, aos pouquinhos, o varejo de vestuário ir vendendo mais no e-commerce, porque as pessoas querem experimentar, enfim, a gente sabe como funciona. Porém, aumentou muito as vendas online, e não só a Renner, as outras empresas também, especialmente as brasileiras aqui, Rachuelo, C&A, tinham essa questão de venda online tão deficitária que as empresas aqui, inclusive, deixaram de fazer receita. A gente viu ali como eles estavam atrasados em relação a isso, e veio empresas como a Shine, por exemplo, que estavam vendendo pra caramba. Claro que essa questão agora de taxação, tributação, enfim, cada um chama como quiser dessas empresas chinesas. Isso, mesmo que não faça as empresas brasileiras crescer, como é o caso da Renner, pelo menos deve parar de piorar aqui, como a gente viu nos últimos trimestres. Então, talvez essa questão do e-commerce é o que as empresas estão um pouquinho atrasadas, mas a Renner poderia, inclusive, comprar uma empresa. A gente até, a outra vez, comentou sobre a Dafit, talvez eles estão esperando o mercado dar uma estabilizada, e pra investir de forma orgânica no crescimento das vendas online, mas é uma boa empresa. A gente entende que é uma ação barata, comparando a qualidade, comparando que, normalmente, o setor de varejo tem múltiplos mais elevados. A gente gosta, acha interessante, sim, a Renner. Nós temos aqui a CBA, pessoal, opa, desculpa, que é uma ótima empresa também, também é um ativo barato, não tem como dizer que a CBA é uma empresa ruim, Votorantim é uma empresa muito tradicional. No curto prazo, a empresa também sofreu com a questão de custos, energia, tudo sobe. Fica muito caro aqui pra questão do alumínio, porém, pessoal, a gente tem uma visão de longo prazo menos construtiva pra CBA quando a gente compara com outras empresas. Por quê? Primeiro, a questão do alumínio. O alumínio, pessoal, não tem nada demais. Todo mundo usa alumínio, é uma coisa nova, não tem uma perspectiva de um super crescimento ou alguma coisa nesse sentido. Eu já comentei algumas vezes aqui sobre o ferro-cromo. O ferro-cromo tem uma perspectiva melhor, é aço inoxidável. O próprio minério brasileiro, que é o minério bom da Vale e da CCN Mineração, também tem uma perspectiva boa, talvez menor do que o ferro-cromo, mas também positiva. A gente tem a parte de cobre, por exemplo, que é interessante também, quando a gente pensa no longo prazo, lítio, tem outros materiais que têm uma dinâmica diferente, porque o alumínio, como eu falei, é alumínio. Não tem uma coisa nova aqui que poderia fazer com que nós tivéssemos grandes ganhos de escala, de vendas, como tem, por exemplo, esses outros materiais. E além disso, muita gente no mercado não percebeu que, diferente de outras commodities, a gente teve sim, vamos dizer assim, não de forma artificial, porque aconteceu, mas o aumento do preço do alumínio aconteceu no curto prazo por fatores que não iam se sustentar. Eu dou aqui dois exemplos. Guerra da Rússia e da Ucrânia. Em algum momento isso termina e isso ajudou a subir os preços do alumínio. E tivemos também a questão do golpe na Guiné. A Guiné é um dos principais países produtores de bauxita do mundo. Isso fez com que o preço do alumínio tivesse subido e talvez muita gente não percebeu isso e acabou comprando as ações da CBA, inclusive quando ela fez o IPO. É uma empresa nova na Bolsa. E no curto prazo, pessoal, como nós tivemos essa estilingada maior nos últimos anos do preço do alumínio, o preço do alumínio tem caído muito forte. E existe essa correlação de curto prazo da CBA com o alumínio. Da mesma forma que tem da Vale com o minério. E como o alumínio derreteu, caiu bem mais do que outros commodities, outros materiais, normal o preço da ação despencar também. Não foi uma questão de a empresa perdeu o fundamento, prejuízo grande. Não é isso. Muito mais em relação a essa questão do preço do alumínio. Ela é uma boa empresa, vai continuar sendo uma boa empresa, mas a gente entende que tem empresas mais atrativas, segmentos, setores mais interessantes. A própria Vale é um desses exemplos com minério. Eu lembro, pessoal, que nós temos aqui vários produtos de recomendações. Eu vou deixar o nosso cupom aqui, o Global, que dá até 35% de desconto a nossa assinatura completa. E, claro, vou deixar aqui o nosso site, tem as assinaturas e os resultados. Vocês podem ver as nossas estratégias de longo prazo, de médio prazo, de curto prazo, e vão perceber que, na prática, a Capitaliza entrega os melhores resultados do mercado. Quer ver lá como é que funciona a nossa carteira de swing trade, de curtíssimo prazo? Tem lá um vídeo explicativo, tem os resultados, tem o gráfico, que é atualizado ali todos os dias. Lembrando que a gente é 100% transparente, inclusive tem as carteiras, as estratégias montadas em conta real, os investidores conseguem acompanhar quem é nosso cliente. Agora, com uma visão mais de médio e curto prazo, vindo aqui para o gráfico, pessoal, que é uma visão diferente da visão de longo prazo. Então, a gente pode ter uma empresa no longo prazo com uma visão positiva, no curto prazo também ou negativa, muda isso. São estratégias aqui diferentes. Graficamente, pessoal, a Renner está em tendência de baixa, não precisa nem entender de gráfico para ver que ela está direto aqui para baixo e ela está nesse suporte aqui importante que é essa região na casa aqui dos R$15,00. É uma região de suporte importante. Hoje, compra de Renner, pessoal, olhando graficamente, olhando com essa abordagem de médio e curto prazo, o pessoal aqui da análise entende que seria só tentando pegar, vamos dizer assim, a faca caindo, tentando comprar acima desses R$15,00 e seria o stop da operação só abaixo desses R$15,00. Claro que qualquer estilingadinha dela para cima ali, ela pode subir 30%, 70%, 80% e não precisa nem voltar aos preços que estavam antes, de tanto que as ações aí caíram, mas seria uma compra aqui contra a tendência. No caso da CBA, que muita gente tem nos perguntado, pessoal, se a gente olhar para médio e curto prazo, nesse momento, não. É um pouco que precisa formar algum fundo, alguma coisa, esse aqui também é o gráfico semanal, a empresa entrou na Bolsa em 2021, tinha formado esse suporte aqui na casa dos R$10,00, R$10,30, vocês estão vendo, e perdeu, e agora não tem nada indicando no gráfico. Ninguém está dizendo que vai subir ou que cair, ou que vai cair, mas o gráfico, ele precisa indicar o momento de compra e de venda, e se a gente olhar com essa abordagem que a gente utiliza aqui, não tem hoje operação aí para fazer na CBA e também está em tendência de baixo, tá? Então a CBA para curto prazo, médio prazo, talvez aqui fizesse mais sentido até entrar vendido na CBA, né? Mas a gente não acha interessante e para o longo prazo entende que tem ativos mais interessantes também. No caso de Renner a gente entende que é uma ação barata, pensando no longo prazo e até pela qualidade da empresa e quando olha o gráfico aqui poderia fazer uma compra, mas uma compra mais agressiva contra a tendência. Tá certo, pessoal? Não esqueçam de aproveitar a nossa promoção, como sempre eu vou deixar as informações aqui na descrição, e-mail contato arroba capitalismo ponto com ponto br quem preferir pode nos chamar no Whats é só deixar um áudio e uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!